e aí galera beleza vamos aqui para mais um vídeo aqui no canal deixe já deixe seu like se inscreva e ative o sininho das notificações chegando aqui no distrito de Genepapo começando mais uma temporada de vídeos aqui no canal vamos fazer um pequeno tour aqui no distrito de Genepapo e vamos que vamos o 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 e aí galera chegamos aqui na praça aqui do distrito de Genepapo aqui em Ubaíra Bahia fazer aqui um vídeo aqui mostrando como é que está aqui a praça de Genepapo eu vou deixar aqui no card um vídeo onde eu faço um tour aqui pelas ruas do Genepapo quando eu vim aqui na última vez estava ainda em reforma agora já está provavelmente já está todo tudo concluído aqui tem um parquezinho aqui para as crianças brincarem e também ali logo à frente ali uma academia ao ar livre feito aqui também um coreto aqui na praça sensacional aqui a praça de Genepapo logo ali na frente temos o colégio Aurino Fausto e aqui temos a BR-420 seguindo aqui para a cidade de Ubaíra e logo seguindo aqui vamos direto para Santenês que é a cidade dos dinossauros em breve teremos mais vídeos da cidade de Santenês Bahia e aí 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Vamos seguir agora ali para a Cachoeira do Canudos No próximo vídeo você irá ver a Cachoeira do Canudos A Cachoeira dos Canudos ali do Riacho dos Canudos ainda no município de Ubaíra Já perto de Brejões Desde já deixe seu like, se inscreva e ative o sininho das notificações e até um próximo vídeo, se Deus quiser Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto